Com o avanço repentino e violento das águas, muitas pessoas tiveram que fugir rapidamente de casa e não tiveram tempo de socorrer os animais de estimação. Nós acompanhamos o trabalho feito por equipes de resgate que estão salvando muitos desses bichos. Em cima de telhados quase submersos, nadam como podem em meio à água suja. Animais abedrontados tentam fugir da fúria das águas na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. As cenas assustadoras chocaram o país. Milhares de moradores ilhados. No desespero das pessoas, muitos animais ficaram para trás e agora precisam de resgate. Vocês estão tentando tirar ele daqui. Tem só ele aqui na casa? Não, tem a minha cadela também que está ali. Na tua casa a água só chegou até aqui por enquanto? Por enquanto, sim. E foi muito rápido? Muito rápido. Hoje de manhã não estava assim. Ele fazendo festa com a chegada do dono, que veio retirá-lo daqui o mais rápido possível, tentar salvar. Muitos cães acuados, presos em meio aos alagamentos. E até animais de grande porte, como cavalos, precisaram de ajuda para fugir da enchente. Cenas vistas em centenas de cidades gaúchas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Mas aqui é muita gente. No vale do Taquari, um registro assustador. O gado é levado pela força da correnteza do rio, muito acima do nível normal. Qual os rios que tem do rio? Três. Sem ter como resgatar os animais, o homem só pôde torcer para que eles tenham conseguido se salvar. Nos últimos dias, imagens como essas se repetiram em várias regiões do Rio Grande do Sul. Em Alvorada, a 18 quilômetros do centro de Porto Alegre, moradores fizeram mutirões para resgatar vizinhos e animais abandonados. Nem mesmo galinhas foram deixadas para trás. Agora resgatei uma senhora lá, que ela está com dez animais lá. Estamos levando a ela os animais tudo junto. Os cachorros tudo. A gente está pegando todos eles. Gato, todos eles. Não pode deixar para trás. Não pode. Não pode deixar os bichinhos para trás. Aqui a gente segurou a mão. Cada um segurou a mão. Junto com os bichos, não ligamos ninguém. O cãozinho caramelo foi retirado da água pela Érica e pela Evelyn. Primeiro, elas se aproximam, fazem um carinho e logo depois trazem um cachorro nos braços. É muito cachorro. As pessoas saem e deixam o cachorro preso. É muito triste isso. Nós tivemos que arrombar várias casas para poder pegar os cachorros. Mas a gente está indo porque os bichos também não precisam ficar nessa situação. Em meio a tudo isso, gente, cenas desesperadoras no resgate dos animais. Você vê aquele rapaz com a televisão vinha puxando o cachorro que agora tenta nadar. Em meio a toda essa água e lama. E aqui, já na calçada, o desespero também dos animais que já foram resgatados, conseguiram ser tirados das áreas de risco. Esse daqui chora o tempo inteiro. E essa daqui, toda molhada. São animais que estão sendo levados, trazidos para as áreas mais secas e levados ou deixados com pessoas que podem ajudar a alimentar, pelo menos nesse primeiro momento, o cachorrinho que eu falei. Ele conseguiu nadar junto ao tutor e chega agora em uma área mais seca na tentativa de fugir da enchente. Os animais resgatados foram levados para este depósito de gás, transformado pela Natália e pelo marido em abrigo provisório. Ele usou até um barco para salvar muitos desses bichinhos. Mas a gente está tentando ajudar o jeito que pode. Meu esposo está lá embaixo ajudando o pessoal que está lá no telhado. O gás acabou, não tem mais gás, não tem mais água. Equipes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul usaram um caminhão para remover mais de 800 animais que estavam abandonados. Muitos passaram por veterinários e depois foram levados para um abrigo. Nossa equipe acompanhou de perto a coragem dessas mulheres. Com a água até o joelho, elas fazem questão de retirar cães e gatos da casa dos vizinhos. No mesmo local, vimos este outro morador no resgate de um cavalo. Um a um, ele tirou os seis animais de dentro da água. O senhor estava falando quantos centímetros de água? Centímetros de água dentro da cocheira. 50 centímetros? 50 centímetros. Esses cachorros foram abandonados e encontraram abrigo em um posto de combustíveis. Ele está ali angustiado, vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, para tentar e chora, choraminga um pouco. Ele quer passar, está vendo? Ele está como se ele estivesse procurando o dono mais abaixo, na parte que está alagada. Ele já não sabe mais o que fazer. É de cortar o coração, olha isso, olha isso. Aqui receberam dos donos do posto água, comida e carinho. Em todas as regiões afetadas, as cenas se repetem. Em Venâncio Aires, voluntários resgataram mais de 100 animais de pequeno e grande porte. Já este pecuarista usa o trator para conduzir e salvar o gado, em meio à correnteza. Em Três Coroas, o Campeonato Brasileiro de Canoagem foi cancelado. E os atletas se uniram para ajudar no resgate de pessoas e de animais. Em Porto Alegre, uma mulher retira cães da enchente enquanto é resgatada pelos bombeiros. Daisy False é ativista em movimentos de defesa dos animais. Ela percorre de barco áreas alagadas da região das ilhas, na capital gaúcha, para resgatar pets abandonados. Enfrentou chuva, correnteza e muita lama para salvar os animais. Nas redes sociais, o relato do que viveu nos últimos dias. Nós vamos compartilhando as coisas para a galera ter noção do que está acontecendo. E tem bastante bichinho que já desembarcou ali na usina. Na frente ali da usina, pessoal, tem uma praça que tem uma quadra de basquete ali. E ali estão os bichinhos que a gente está colocando ali para quem quiser vir ajudar com o ar temporário. Os animais que estão sendo retirados das ilhas, que estão completamente alagadas, são trazidos de barco até essa parte bem em frente ao Guaíba, a área do gasômetro, como é conhecida aqui na região. Os animais são colocados dentro dessa quadra. A gente percebe alguns ali recebendo atendimento. E aqui esse grupo reunido tenta cuidar de filhotes que foram retirados de um desses locais. Eles estão bem atrás desse papelão aqui. Ali uma veterinária que está atendendo esses animais, alguns deles em situação bem delicada. Em dois dias, ela e os voluntários que acompanham salvaram mais de 80 animais em áreas afetadas pelo transbordo do Guaíba. Meu coração está sangrando, porque apesar de eu ficar feliz dos que eu peguei, comemorar, eu estou muito mal, porque tem muito bicho ainda e muito pedido de ajuda. Muito, 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 muito. É desesperador, pessoal. Nós estamos a noite toda aqui, a noite inteira aqui. A noite inteira aqui, a noite inteira aqui, a noite inteira aqui.